E olha, a crise política, ela nos causa preocupação, porque ela pode atingir um setor que começou a dar sinais de recuperação neste ano, a economia. Por isso, nós convidamos o professor, doutor Ginês de Campos, para nos ajudar a entender o que pode acontecer daqui para frente. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na UPF TV. Eu que agradeço. Professor, diante desse cenário político tão turbulento, a Zumara nos trouxe aqui novas informações. Qual será o rumo da economia brasileira? É muito difícil prever alguma coisa nesse quadro de crise política institucional, como foi dito inclusive pela Zumara, extremamente grave, que gera aí um cenário de incertezas, de insegurança e que volatiliza muito o mercado, ou seja, tem efeitos negativos sobre determinados indicadores econômicos. Até antes dos fatos que vieram a ter visibilidade na mídia a respeito do escândalo atual que atinge em cheio o presidente Temer e seu governo, alguns indicadores apontavam, de fato, uma recuperação gradual da economia brasileira. Bom, isso mudou completamente em alguns dias. Isso quer dizer que os empresários vão ficar mais inseguros, gastar menos, investir menos, contratar menos? Isso vai ter uma relação direta com a questão do desemprego? Sem dúvida, porque a crise política institucional, ela, de certa forma, afeta os índices de confiança da economia. E ao afetar esses índices de confiança da economia e, portanto, as expectativas econômicas, isso, em certa medida, faz com que haja uma retração dos investimentos por parte do empresariado e uma retração do consumo por parte dos consumidores. É importante destacar que a retomada do crescimento econômico depende, obviamente, da ampliação do investimento e do consumo. Infelizmente, agora, em função desse quadro de incertezas e de insegurança política institucional, infelizmente, afeta de forma muito negativa essa possibilidade de recuperação da economia brasileira. Podendo, inclusive, agravar a recessão econômica e o próprio desemprego. A gente sabe que é difícil traçar perspectivas diante de um cenário que está mudando todo dia. Mas o tão esperado crescimento deve ocorrer no ano que vem, professor? Olha, é preciso resolver a problemática política. Nós não sabemos qual será nos próximos dias, em função do que já foi aqui explicitado, da possibilidade de uma renúncia negociada ou mesmo do impeachment e cassação definitiva da chapa. Nós não sabemos quais serão os novos desdobramentos. É muito difícil prever, mas eu imagino que esse ano será ainda um ano difícil, por conta dessas turbulências políticas que, de certa forma, inibe os investimentos, inibe o consumo e a recuperação da economia. Bom, além dos seus estudos na área da sociologia, na área política, o senhor também trata da questão de educação para o consumo. Então, para nós, consumidores, professor, qual é a recomendação? Olha, num quadro de incerteza, de instabilidade e de volatilidade da economia, é sempre importante que as pessoas tomem decisões de consumo, de curto e médio prazo, alicerçados no seu orçamento. O desemprego poderá se agravar, as pessoas poderão perder seus empregos. Quer dizer, é importante que o nosso planejamento do orçamento doméstico esteja adequado a esse cenário de incertezas. Quem deseja trocar o carro, por exemplo, ainda que esse movimento é importante para a economia, o dinheiro precisa circular, talvez tenha que esperar um pouquinho para não assumir muitas prestações daqui para frente. Eu diria que fazer dívidas de curto e médio prazo, neste momento, não é uma decisão mais acertada. Vamos esperar que o quadro político melhore e, consequentemente, isso venha a afetar positivamente a retomada do crescimento da economia, enfim, o governo continuar adotando suas políticas de redução da taxa de juros, a inflação mantenha-se baixa. Quer dizer, é num cenário de melhor estabilidade política que a gente pode pensar também na estabilidade econômica. Está certo. Professor, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigada.